Música 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 Pessoal, adeusão. Ate suas calabofas, hein, dentro? Ate suas calabofas, hein, dentro? Ate seus dedos. Este é o Ed. A chameleca na trança da maricinha. Recarga. Hoje é tudo! Marequinha tem muito sué, entra no extremo de pé. Esta noite é só loucura, a subir temperatura. Mas a minha russura, que eu vou ter essa cobertura. Você fica na lembrança, e o risco desta dança. Não faça frente, não faça trás, mãos na cabeça, sabor de mágica. Não faça frente, não faça trás, mãos na cabeça, sabor de mágica. na cabeça, bem. Meunantia, a cabeça é você, ele vai... dentro é para me Grafeira. Mão na cabeça, mariquinha, você vai... Mariquinha... Vai no ritmo... Mariquinha vem turmino, Mariquinha vem turmino, Cangola... Tchau, tchau.